E aí, meus chegados, beleza? Eu sou o Janderson, e sejam bem-vindos à sétima parte da série gameplay de Castlevania Symphony of the Night. Bom, pessoal, no dia passado, nós demos mais uma explorada pelo castelo. Detonamos aí a Succubus e o Ourok. Então, estamos os chefes, no caso. E no vídeo de hoje, nós vamos aqui nos dirigir para o próximo destino no mapa. Então, vamos aqui, de boinha, né? Para ter esses camaradas aqui, para não ficarem enchendo muito o saco. Então, vamos. Quero ver se não tem nada de importante aqui. É, vocês são... Meio estetizinho, viu? Vamos ver o que tem aqui no mapa. Não tem nada de muito importante, né? Ô, meu filho. Será que você deu o respawn? Vamos ver o que é que tem aqui. Nada. Ah, tem um... Uma passagem bem interessante. Então, nesse ataque supremo aí, meu irmão... Ah, já morreu. Green Tear. O que será isso? Não sei. Eu não lembro o que seja. Vamos ver, mas que... Ah, Green Tear é um item para usar, né? Beleza. Mas vamos seguir em frente. Vamos ver aqui no mapa novamente, né? É, engraçado que no Super Metroid, eu raramente uso o mapa, né? Mas nesse jogo aqui eu sou... É, obrigado a usar o mapa, né? Aqui conheço muito o Castelo dos Cinco de Afinais. Apesar de eu ter jogado ele bastante, né? Joguei muito até. Agora aqui eu vou usar um ataquezinho para os camaradas. Olha o Slowdown. Aqui tem uma causa aí para descer, né? Vamos ver o que tem de bom aqui, né? Capa. Capa de sangue, né? Já me ter pegado ela faz tempo, né? Ela aumenta... Inteligência, algumas coisas ali. Mas diminui a sorte. Então vamos ir aqui, né? Ih, meu filho. Isso aí não tem que ficar enchendo o saco. Pronto. Aí aqui ao fundo tem um Steregg, né? Bear Moth. O inimigo do... Que aparece no Castlevania, Wound of Pudge. É mesmo, é? E também no Draco X, de Super Nintendo. Aqui é só um local onde vai pegar... Sub-weblus, né? Acabando com esses esqueletinhos. Ah, tem um upgradezinho aqui. Isso é muito bom. Vamos pegar, né? Agora vamos... Voltando aqui, né? Bem que eu voltei aqui, né? Para... Pegar as upgrades. Aqui só vai ter inimigo, né? Então eu vou... Então eu vou explorar aqui, né? Aqui é um save. Vamos recuperar o HP e a mana, né? Você deve saber... Save Points, recupera o HP e a mana. Ah, no lado esquerdo tem um local para ir, mas eu não vou lá agora. Eu acho que o mais aconselhável mesmo é o... É... Voltar lá, né? Para o... Para o local onde eu estava, né? Que eu acabei esquecendo o nome. Eu acho que é... Não, não é o Alter, o nome da área. Eu acho que não tem como saber o nome da área porque... O nome some depois, né? Mas vamos falar, né? Bastard Sword. Muito interessante, né? Trocou uma arma. Será que é boa? Muito boa, na verdade. Mas... Ela deve fazer o que eu achei de Holy Fire, né? Olha, meu filho. Toma. Isso. Vou pro dinheiro. Dinheirinho eu quero. Dinheirinho é bom. Pronto. Ainda bem que eu estou conseguindo usar bem o teste que eu acelto aqui, né? Vamos descer aqui na torre de relógio. Essa parte aqui só abre quando você tem a Subway para o relógio, tá? Mas no momento eu não estou com ela. Então vamos andar sem ela, né? Vamos ver. Só porque aqui eu já passo a Subway para o relógio aqui, né? Vamos ver. Não, aqui não é. Esse aqui também não. Então vamos seguir em frente, né? Nada de especial. Aí eu vou subir um pouquinho ali, aí de lá nós desce. Vamos ali rapidinho, né? Toma. Toma, meu filho. Saiu que você vai ficar me atrapalhando aqui? Não, essa música aqui é muito da hora. Eu gosto muito dessa música. Eu também. Toma essa. Isso. Agora ela fica aqui. Só não vou pegar ele não. Talvez numa volta futura, né? Aí bem ali do lado tem uma passagem. Vou passar logo lá, né? Vai ter uns itens, né? Para pegar lá. Acho que é bem aqui, não é? É bem aqui. Vamos lá. Aí. Tem um Librarie Card, né? E um Attack Potion. Acho que esse Attack Potion serve para aumentar o ataque da Luka, né? Ele fica com um pouquinho. Ele passa a dar mais um pouco de dano, né? Já que aumenta o ataque. Toma. Vamos. Vamos prosseguir, né? Os itens necessários para se explorar essa parte aqui eu já tenho, né? Agora nós só vamos pegar o que precisa aqui. Aí aqui é só descer mesmo, né? Usar o chute, né? Para descer um pouco mais rápido. Vamos lá, meu filho. É agora. Usou o chutinho e desceu rapidamente, né? Vamos ver o que é que tem aqui nessa faixa. Ah, um Save Point. Vamos descer mais. Aqui é um Boss, tá? É um... Eu não esqueci que não é o nome disso. É um Skid, né? Então, um Attack. Começar que isso aqui só é um... Um Alarme Falso, tá? Que o Boss de Verdade fica... É... Ao avançar, né? Olha o filho, sobe aí. Aí. Aqui tem uma... Pote... Pote Horse, né? Acho que é um Pernil, né? E aqui fica o Boss de Verdade, tá, pessoal? Seguindo aqui pro lado. Nós vamos... Acabar com a raça dela, né? Mais que... Ô, meu filho. É, é que você não quer deixar o... Chegar até, então vamos fazer os ataques de Lorde. Olha o Slow Down aí. É, rapaz. O Slow Down no Play 1. É mole? Ah, já matou. Ai, minha nossa. Coitado, esse cara é muito fraquinho. Foi um Hit Kill. Um Hit Kill, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Esse ataque é muito roubado, né? Muito roubado. E você pega assim, achando, cara, no mapa... É muito insano. Cristal Cor, que é uma outra capa zinha melhor, né? Capinha... Invisível, né? Legal pra caramba. Agora vamos indo. Pensei que a boss vai ser um pouco mais difícil, mas beleza. Cheguei mais forte do que deveria, né? Isso porque eu não tô grindando, né? Espada é... Cimitar. Essa Cimitar, eu creio eu que ela seja uma espada de duas mãos. É, não é. E é bem mais fraca que a... Que a... Que a... Shield Royale. Isso porque a Shield Royale eu peguei ela... Um pouco de antecipação, né? A Shield Royale não é pra meter ela agora, tá? Mas vamos lá, né? Aqui embaixo tem um passagem secreto, ó. Só que eu não posso avançar nela agora, tá, pessoal? Porque eu preciso de uma relíquia, tá? Pra me chamar um barqueiro. E eu não vou... Passar por lá sem essa relíquia. Toma. Toma isso aqui. Pra que eu empurrar essa caixa. Só que eu não vou empurrar ela pro completo. Eu quero matar essas camadas aqui, ó. Vamos lá. Toma, meu filho. Faça aí o movimento, por favor. Aí. Aí. Toma essa aqui. GG. Porque eu empurrando essa caixa ali pra aquele... Aquela fenda que tem na parede, tá? Vai encher esse local aqui de água. E vai matar esses Spearmenos aí. Ahn... Afogado, tá? Aí quando você fazer, vocês me spawnam mais. E eu quero deixar eles aí pra mim... Tentar beliscar aí umas... É... Esses pontinhos de experiência, né? Tem que tomar cuidado com a água, tá? Porque o Alucard, ele... Ele no começo do jogo, toma dano pra água. É que é meio que fosse a lava, né? Do... Do Super Metroid. É, cara. Eu... Comparo o Super Metroid com o Symphony pra caramba, né? Symphony com o Super Metroid. Comparo pra caramba. Então, aí. Toma essa aqui você também. Isso. Vamos tomar, vamos tomar. Vamos lá, mano. Você tá com o lado aqui. Ô, meu filho. Não vá carinho não, por favor. Vamos gênero aqui. 25. 25 conto. Aqui já é um local que eu vou ter que utilizar a forma de moncego. Pronto. Aqui eu vou apertar um botão, tá? Pra chamar um esqueleto de macaco. E pegamos um escudo, né? Esse esqueleto de macaco aqui vai ser bem importante, tá, pessoal? Esse escudo ele é bem melhor que o Iron Shield, né? Mas... O Iron Shield... É... Gostoso. O Iron Shield é muito bom aí, né? Porque tem aquele ataquezão roubado, né? E ele é o segundo melhor ataque do jogo, hein? Segundo melhor ataque do jogo. Então, não compensa eu trocar ele agora. Só ele trocar ele mesmo quando eu tiver, né? O melhor ataque do jogo. O melhor combo, né? E aquele botão ali que nós apertamos, né? Só pra invocar, tá? É... O esqueleto de macaco. Pra esse saco aqui, ó. Chamar ele, né? Só que eu acabei matando o camarada. E eu vou entrar aqui nessa sala pra chamar ele de volta, né? Pra espalhar de boa. Aí eu tenho que atrair ele, ó. Essa parte aqui, ó. Esse pisozinho de madeira. Só que eu vou matar esses sapos aqui, por eles não atrapalharem muito. Aí vai chamando ele. Vai vir, irmão. Pode vir. Venha na paz, venha na calma. Isso. Tá chegando. É, meu filho, ser alertinho, viu? Quebrou aqui. GG, né? Só que eu não vou avançar agora, tá? Vou explorar o restante dessa parte aqui. E, né? Nós vamos voltar mais pra poder pegar, né? Mais algumas partes. Mais algumas coisas, né? Algumas relíquias. Toma. Vamos lá. É, eu devia ter usado a forma de lobo aqui, né? Não foi muito burro. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos usar aqui o chute, né? Pra descer mais rápido. Pegar aquele cogumelo ali. Cogumelo do Mario. Esse. Aqui o outro. Agora vamos entrar aqui, né? Aqui vai ter umas espírito de gelo, né? Frozen Shade, né? O nome da... Da criatura, né? Toma. E Toma. É, tem bicho pra caramba. Opa. Dropou uma armadura, né? Ice Mail. Aqui tem outra passagem, né? Uma passagem que vai ligar um outro local. Vamos entrar nela aqui rapidão. Pra ativar um botão que tem bem aqui, ó. Aí tem um upgrade, né? Isso é muito bom, né? Ativar o... Botão aqui pra liberar passagem. Só que eu não vou passar pra ela agora, não. Agora vamos... É... Prosseguir, né? O caminho. Vamos lá. Descendo aqui. Aqui tá o barqueiro, ó. Eu vou te levar a um lugar que pode ser interessante pra você. Esse cara mais engraçado. É o Ferryman, né? Tem uma risada engraçada. Será que é o mesmo que aparece lá no... Castelvânia Round of Plush, né? Se eu não me engano, no Castelvânia 2, de... De Entendinho também tem ele. É o Ferryman, né? O barqueiro. Mas vamos lá. Vamos indo. Que vai ter um moncego. Essa parte aqui também, né? Ela é... Bem parecida com a parte que tem no Super Metroid, tá, pessoal? Lá naquela parte onde a gente pega um item, né? Pra... Ter visão de raio-x, né? O X-Ray, né? E lá... O caminho que você faz é bem parecido com esse daqui. Bem parecido mesmo. Que é uma parte que é funda, né? A outra parte que é alta. Que é onde tem só espinho lá no jogo, né? No Super Metroid. E outra parte que é funda de novo. Só que aqui no lugar dos espinhos tem água. Bem parecida mesmo. Agora vamos indo. Eu tinha um moncego aqui. Calma, meu filho. Ele tem outro. Mas... Vamos conseguir o caminho aqui. Ah, o barqueiro é mais rápido, né? Ele tem a mesma velocidade do voo do moncego. Mas vamos lá. Ô, minha filha. Eita, sempre congelado aqui. Combado. Solado, mano. Toma. Isso. Cuidado com a água de novo. Isso. Acho que aqui tem como passar, cara. Com a forma de moncego, mas... Mas eu não sei fazer o comandão. Então vamos subir, né? Ah, dá pra passar sim. Passamos. Menos mal, né? Que vai ter a... Mocinha, né? Agora vamos voltar, né? Vamos lá, seguindo o caminho, né? Ô, Lucas. Suba aí, por favor. Isso. Só na tranquilidade. Só na maciota. Não, meu filho. Vá torto. Não, por favor. De novo, meu filho. Tô fazendo pra cima. Retinho. Aí. Correr. Sim. Sim que eu gosto. Aí. Transformar em você, que pode acabar no caí e tudo, né? Vou virar lobo. É só correr. É. Não correndo assim, né? Vou pegar esse aqui, porque assim, né? Pega esse logo antes da hora. Vamos lá. Virar um lobo, né? E vamos correr. Só vai. Vamos pegando. Vamos tomando, vamos tomando. Não vou entrar nessa passagem aqui agora, tá? Deixa eu ver. É. O local tá bem longe, né? Mas vamos lá. Creio que não vai demorar muito, né? Porque eu acho que eu só vou descer ali, né? Ou subir ali. Naquele save ali. Pra mim salvar o jogo, né? Iniciar o vídeo por hoje. Toma. Hoje nenhum chefe foi pro saco, né? Mas beleza. Mas em questão de exploração, nós... Até que não saímos bem, né? Acabar com esses Spears menos aí. Vamos lá. Ô meus filhos, mas... Meu Deus do céu. Vocês têm sorte, viu? Saber? Fazer um Tetra Spirit. Aí. Só um deu conta, né? De boa. Toma. E toma. Agora vamos passando aqui. Vamos descer aqui no local que realmente importa. Quebrar. Ah, aqui já tá quebrado, né? Que eu quebrei. Toma. E toma. Aí nós pegamos a relíquia, né? Com o Fairy Man, né? Pra chamar ele pra cá. É, essa falinha dele é muito engraçada. Muito engraçada mesmo. Nós vamos pegar também. Nós vamos pegar também outra relíquia, né? Que não é assim. Tão útil, né? Essa relíquia pra chamar o Fairy Man também... É... Incheção de linguista, né? Diria eu. Um monte de bosta. Não serve muita coisa. Mas eu vou pegar, né? Por que não? Não custa nada, né? Porque... Porque você só usa elas, tá? Em apenas um... Em um único momento, né? Do jogo, praticamente. Aí não tem, né? Necessidade disso. Nós vamos lá. Agora vamos lá, né? Vamos prosseguindo. Vamos pegando dano mesmo. Sem problemas. E tá aqui, né? A relíquia. Holy Symbol. É... Essa relíquia permite, né? O Alucard. É... Se movimentar na água sem levar dano, né? E com isso... Você não vai ter mais problemas com água, né? Aí vocês perguntam, tá? Por que é que essa relíquia aqui... É... Não é tão útil. Bom, ela não é tão útil porque... Você andando na água... Não... É... Não vai influenciar em nada, né? Na sua progressão no jogo. Independentemente de você pegar essa relíquia ou não, né? Nossa, que bosta! Até porque não existe área, né? Em que você só... Anda debaixo d'água, né? Não existe. Às vezes esses... É... Locais, né? Que possuem água, né? Mas, né? É... Você pode, né? Pegar, né? Os upgrades, né? Que tem na água. Como acabei pegando ali. Nós vamos voltar, né? Pra nós salvarmos no jogo. E, né? Encerrar o vídeo por hoje, né? Até que... Hoje andando pra caramba, né? O vídeo... A gravação aqui tá meio com o pedro. Deu... Tá dando quase 25 minutos. Mas de boa, né? O vídeo é que eu save. É bem ali, sim. Vamos subir de boinha aqui, que... A pediu nós chegaremos no... Save Point. É aqui. Bem aqui do lado. Pronto. Tá aí. Bom, pessoal. É isso. Eu vou ficando por aqui. Agradeço aí. Aqui assistiu até o final. Espero que vocês tenham gostado. E... Até... O próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.